Estamos de volta com tudo de bom e olha só, quero você curtindo, compartilhando tudo comigo na nossa live, hein? Estamos ao vivo na live da TV Ponta Verde, no Facebook, então deixa sua joinha lá, seu beijo, seu coraçãozinho pra mim, pra sua família, manda beijo que a gente sempre tá interagindo aqui, hein? Na TV e também na live, beleza? Oi pessoal, olha só, tem uma notícia incrível pra você que não abre mão de qualidade e economia. É a quinzena da perfumaria e casa na Dona Valmira, olha só essa oferta, vamos ver qual é a de hoje? Desodorante Aerosol Rexona, diversas fragrâncias, hein? Só R$ 7,99, R$ 7,99 a vista, tá muito bom, hein? Toda loja com ofertas arrasadoras e tudo em até 10 vezes, sem juros, centenas de ofertas liquidadas de perfumaria e utilidades para o lar. E tem mais, nas compras acima de R$ 100,00, você ainda ganha um voucher de 10% de desconto. Não perca essa chance e vá correndo aproveitar. Quinzena da perfumaria e casa é só na Dona Valmira, né? E olha só, a gente segue o Tudo de Bom? Olha só, falar agora, gente, sobre o assunto que é saúde, né? E esse assunto a gente não pode brincar de jeito nenhum, né? Procurar um médico é essencial quando a gente vê que alguma coisa não tá indo bem com a gente. E quando a gente sai com uma receita de um medicamento pra comprar, e essa receita é de um medicamento manipulado. O que fazer? Muita gente nunca tomou, né? Medicamento manipulado. Vou começar agora com a farmacêutica, que é a Kátia Ferro. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Monique. Tudo jóia? Tudo bem. Kátia, muita gente nunca chegou a tomar medicamento manipulado. Muitas vezes sai, né? E o que é primordial fazer? Ela não vai encontrar esse medicamento em qualquer farmácia. Isso mesmo. A diferença do medicamento manipulado é que ele é feito especialmente pra aquela pessoa, né? A dose é individualizada, a associação de medicamentos é individualizado, o veículo que ele tá indo pra o tipo de pele dele também é individualizado. Essa é a principal diferença do industrializado pra o manipulado. Então ele tem que procurar uma farmácia de manipulação, porque ele não vai encontrar aquele remédio numa drogaria, numa farmácia qualquer, porque é feito exclusivo pra ele, não é isso? Isso mesmo. Tem que procurar uma farmácia de manipulação, né? Sempre que possível também conversar com o farmacêutico, porque ele vai poder também estar orientando, né? A maneira de utilizar, pode também dar algum tipo de sugestão, inclusive pra o prescritor de algum veículo que seja mais adequado pra aquele paciente, né? Às vezes é um paciente idoso ou uma criança, então existem alternativas pra esse tipo de paciente que você também não encontra no industrializado. Cátia, é no organismo da gente, né? Por que os médicos recomendam a esses remédios manipulados? Eles têm mais eficácia? Seria isso? Na verdade, Monique, a diferença também existe na questão de conservantes e aditivos que são colocados no industrializado, né? O medicamento industrializado, ele tem uma validade muito longa e por isso ele tem mais conservantes, mais aditivos, e no manipulado não. No manipulado a gente usa muito pouco conservante, na verdade, às vezes inclusive nenhum, né? Porque ele vai ser utilizado somente pra aquele período do tratamento do paciente. Então... Sobre valores, Cátia, o manipulado é mais caro? Não, ele é mais em conta. É mais em conta? Isso. Tem esse... essa verdade é um mito, né gente? Hoje não é dia do quadro, verdade é um mito. Mas muita gente pensa que o remédio manipulado pode ser mais caro, o que não é verdade. É... a vantagem do manipulado, Monique, é porque um paciente que toma vários medicamentos, que não consegue encontrar ele associado, no manipulado ele consegue essa associação. Então isso faz... Associar três medicamentos em um, sem isso? Em uma cápsula só, por exemplo, ou em um sachê, por exemplo, ou até mesmo no chocolate, que pode ser feito também. Como é, menina? É... Peraí, repete aí. Também pode ser feito dessa maneira? Pode, pode sim. A associação, desde que não exista, não é incompatibilidade, né? A associação, ela pode ser feita em diversas formas farmacêuticas, né? Pode ser feita no sublingual, em um chocolate, em um sachê. Quer dizer que eu posso tomar meu medicamento, ele sendo um chocolate? Pode. Gente, peraí. Sem engordar. Vocês sabiam, meninas, disso? Já tô querendo. Já tô querendo. Tá todo mundo querendo. O Bruno vai querer também. Mandar um pra ele. Cátia, quer dizer que quem tomou, tem algum problema de saúde e toma, vamos supor, três comprimidos de manhã, três de tarde, três à noite, pode associar esses comprimidos, dependendo da situação, né, gente? Não vamos generalizar, porque cada situação é uma, mas ele pode colocar ou no sublingual, ou em chocolate, ou em cápsulas. Pode. Até em jujuba a gente faz também. Até em jujuba. Gente, não sabia disso, não. Ótimo pra criança, né? Pra criança. É, é. Excelente alternativa. Pra criança. Pra criança, pra criança, existem também as balas de colágeno, que também ajudam na saciedade também, pode ser utilizada em adulto, pessoas que não conseguem tomar muitos comprimidos de uma vez só, né, tem essas opções. Não vale pra qualquer tipo de doença, a pessoa que tem algum tipo de doença, vale pra todas as doenças? Sim, a manipulação hoje, ela consegue atender a todas as especialidades, com certeza. Me diz uma coisa, e fica mais caro, porque é no chocolatinho? A gente pode escolher o sabor, branco, preto, a gente tá brincando, mas na brincadeira é uma opção muito válida, porque só sabe quem passa, quem toma muito comprimido, né? É verdade. Quem tem que tomar, vamos pôr, 10 comprimidos por dia. Não é isso, Cátia? Às vezes o chocolate pode ficar um pouco mais caro do que uma cápsula, né? Mas assim, ele vai trazer outros benefícios também, né? Se a pessoa estiver fazendo uma dieta, além da questão da saciedade, da vontade de comer doce, porque ele vai ajudar também a tirar, o chocolate, ele existe a 50% de cacau e 70% de cacau também. Então assim, é um plus a mais no tratamento do paciente. Muito bem. Cátia, tem algum cuidado que a gente deve ter? Procurar uma farmácia, né? Que tenha aí uma referência bacana, porque é um remédio único, feito especificamente pra você, né? Destinado pra você. Outra pessoa não pode tomar. Isso. Não é um comprimido pra dor de cabeça que você vai tomar, é uma coisa única. Então é importante procurar uma farmácia aí com referência? Com certeza. É muito importante que você vá a uma farmácia que você, o médico, às vezes, ele até indica também, porque é uma farmácia que ele conhece, né? Que ele já tem a referência dela. Que nessa farmácia, observar se tem sempre um farmacêutico disponível na farmácia pra que possa tirar essas dúvidas com ele também. E verificar se ela tá com os registros ok, né? Tanto na vigilância sanitária, como na Anvisa também. Se ela atende todas as boas práticas de manipulação. Ah, Cátia, obrigada, hein? Por nada. Com as informações, vocês tiraram as dúvidas? Eu tirei todas, tirei todas as dúvidas e volto sempre, tá, Cátia? Obrigada. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Olha só, gente, vamos pro rápido intervalo, tá? Bem rapidinho mesmo, me espera, tá? E na volta do intervalo, o que será que vai estar em alta quando o assunto são acessórios femininos pra outono e inverno? Claro que tem acessório feminino pro outono e inverno, né? Não é só roupa, não. A acessório também vem com tudo, viu? Daqui a pouco eu te mostro quais são essas novidades.